A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou acabar com todos Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor. O xerife vai acabar com todos vocês. Toma, aprenda a respeitar o homem mau. O xerife, alfa do agro, pistola, chicote, laço, ando no faro, nós toca o terror, respeita a tropa do agro. Sem lei, caçadores do mato, se prepara novinha, hoje é chicotado e vapo. Xerifez, pistoleiros do agro, só bang, 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 toma lapada no talo. Xerifez, boiadeira no alvo, só vapo, 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 novinha que cai no laço. Xerifez, pistoleiros do agro, só bang, 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 toma lapada no talo. Xerifez, boiadeira no alvo, só vapo, vapo, vapo. Novinha que cai no laço, ela pua, pisou no talo. Enquanto tu vai no laço, é chicote, derraviado. Colocando nos traiados, é o cubo cadu no mato. Xerifez, pegue, papo, enquanto cavalo no dobro, vou dando tiro pro alto. Vai jogando essa bunda pro alto. Rebolando, tacando a bunda no laço. Sem arreio no oeste, é lapada, chicote e vapo. Sem arreio no oeste, é lapada, chicote e vapo. Vai jogando essa bunda pro alto. Rebolando, tacando a bunda no laço. Sem arreio na cidade, é bunda, chicote e vapo. Sem arreio na cidade, é bunda, chicote e vapo. Xerifez, pistoleiros do agro, Pesadelo, acaba com ele. Vou acabar com você. Ai, meu pé! Você luta bem. É, eu sei. Nossa, que selvagem. Morra! Não vou deixar. Bom, pesadelo, vem! Ai, meu Deus do céu. Alguém me ajuda? Eu morro! Vem cá. O que é seu nome? Pode me chamar de xerife. O Romeu, do faroeste. Ai, xerife! Ai, meu Deus, que raiva! Luba, desculpa. Ai, cala a boca, você me restava. Ai, de xerife. Eu já sei como a gente pode fazer xerife. Eu me enri. Xerife, alfa do agro, pistola, chicote e laço, ando no faro, nós toca o terror, respeita a tropa do agro, sem lei, caçadores do mato, se prepara, novinha, hoje é chicota de vapo. Luba, vai chicota?